Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso querido canal O canal mais amado da família brasileira, cês tão ligado Se você não é inscrito, galera, se inscreve aí, deixa o like e bora bater 40 casinhos de inscritos É nóis, tamo junto é mais, galera Hoje o que que eu vou fazer, mano? Eu botei dois casinhos aqui na Lexus E vamos testar o novo Freutin' Dragon, mano Freutin' Dragon lançamento, Pro-A-King Esse aqui, ó, Freutin' Dragon, Dragon Bolt Festival Ixi, só de ouvir falar Ih, mano, eu vou tentar aí pegar um bônus girando com ele Ele, eu acho que ele é o mesmo estilo lá do pescador da... Sabe o pescador Old Spinner? É até o mesmo nome, né? Acho que é o mesmo bagulho Old Spinner, aquele Tu pode comprar o que vem os peixes ou o das moedinhas, aquele, tá ligado? Então, vamos lá, mano Vamos arriscar aqui com uma betzinha boa Vou arriscar mil pila Hoje vai ser aquele vídeo, ou paga muito, ou não paga nada, mano Vamos, betz de 10 Será que eu ligo? Vou ligar, vou ligar esse negócio Tá, 15 pila vai ser Eu vou arriscar mil pila girando Se não pegar girando, eu compro dois bônus Um bônus de 500 nesse aqui E um bônus de 500 no Old Spinner Beleza? É isso aí Seja o que Deus quiser E bora, mano, bora Mil pilinha com a betz de 10 vai num pulo Tá O que que pode acontecer? Vem 3 dragão ou vem 3 moedinhas daquela Eita, vamos querer, vamos querer Ó, 2 moedinhas, 2 dragão Nossa Mano, eu cortei o cabelo hoje E parece que eu... parece que o cabelo tá maior que antes Qual é a ideia? Ai, ai Eita, já foi, não vai vir bônus Tomar meu líquido sagrado, agora vai dar sorte Ei, 50 já não deu nada Também, betz de 15, né Nossa, vai ser o vídeo mais rápido do canal Tá, 50 Bora vir esse bônus, mano Cagada Cagada Já vi o que eu fiz Peguei, galera Peguei um bônus de 1000, hein Peguei um bônus de 1000, cara Tá, como é que é, mano? É a mesma coisa O que que tem que vir? Tem que vir a chinesinha Bora, vamos querer Vou até colocar minha câmera aqui embaixo Porque vai vir aqui no 10x, né Beleza 70 pilinhas Nossa, tem que pagar 1000 Pra nós recuperar pelo menos Nossa banca Tá Beleza 200 Só mais duas Pra nós passar o próximo nível, mano Só mais duas Bora Só mais duas E não trola Pelo amor de Deus Não Não Ah, não Menor Eita Que desgrama, velho Pagar 1000 Nossa Bônus de 1000, mesmo Mano É, galera Eu acho que Bora Vem o Log Spinner aí Pelo menos, então O Log Sei lá Mano Vou ter que parar Vou girar na mão aqui Chegar 1000 Vou comprar um bônus de 500 Aqui em cada um E já era Última girada Eita, mano Que desgrama Giradinha de 6 Aqui, ó Pronto Nada a ver Tá, bora, mano Vou comprar um de 500 Aqui E um de 500 No Log Spinner Bônus Ripando Ah, velho Podia pagar, né Eita Olha só É igual O Pescador Tá Agora vem o Lambarezinho De 10 pila Aí é bom É Oxe Tá Não vem nada Agora Isso Boa, dragão Falta uns Mil Eita Tá Tá Veio bom Veio bom Ela passando Eu quero que Volta 210 Tá, beleza Só mais duas, cara Só mais duas Tem quantas giradas, né 5 Nossa Ele Ela trola Mano Tudo esses Logs Que é uma X-grama Tá Veio mais Só falta vir mais Uma Tu acha que vai Vim? Vai Com certeza Toma aí Agora então Boa Eita Veio duas Veio duas Bora, bora Temos um nível 2 E já temos uma Mano Aqui é Max Respeita Só falta vir 3 Agora Só 3 Nossa Essa surpreendeu, hein Achei que não ia vir nada Bora, bora Bora, minha chinesinha Só 3, cara Só 3 Olha só, velho Só tá Veio uma com 10 pila Um lambarezinho Tem 4 giradas Pra vir 2 O que vocês acham que vai acontecer? Opa Puxa Puxa Eu cliquei Parece que repetiu a mesma coisa Vou clicar de novo Ah, não Só uma Boa, boa, boa Boa Passei um pro nível 3 Galera Temos aí um potencial Pô, eu cliquei aqui Pra vir Vou clicar todas as vezes agora Tá Mano Aqui é 10x aí 505 Já pagou 50 pila Mano 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 Mano, só falta Ah, não deu Não adianta Não adianta Não adianta Mano, não vai Vai trollar Né Só Safado Safado Mano Vem Só 3 Cara Eita Ah, mano Quando vem um lambarezinho de 10 pila Ela aparece Tá, mano Tem 3 pra vir 2 Eu acredito em ti Eu acredito Tá Cadê os peixes? Isso Bem Agora é vezes 3 Se tu tapar de peixe aí Boa Boa Nossa Pagou muito Pagou bem demais 1.500 Nossa Boa demais Rapaz Mano Falta Nossa Dois Recuperemos tudo Um 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 Ah Tá bom Tá bom Vou reclamar disso Não vou Rapaz Respeito Caralho 2.300 O bonuzinho Tá certo Que eu já tinha perdido 1.000 ali Mano Temos com 800 Pila de lucro Agora vou comprar um de 500 aqui Tá gravando Tá gravando Pelo amor de Deus Mano Comprei E as moedinhas Não vieram muito boas não As moedinhas Não vieram muito boas Cara Tem que vir o diamante O diamantezinho Mas tá Eita Tá bom Tá bom Não vou reclamar Pagar 2.000 Não 1.700 O que é que é Tá 15 Pininha 160 É esse Mano Paga 250 Pelo menos Se for pra ripar Paga a metade Tá Bora 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 Moedinha Vem do nada Um diamantezinho Só pra gente ver Já ri Pô Já era Já era Já era Já era Esse aí Yes Nossa Nossa Horrível Horrível Mano 165 Beleza Vamos dar uma girada Aqui Só até 400 10 girada Vai que né Vai que vem um bonuzinho Como que não quer nada Mano Vou comprar mais um Mais um Nesse Ogspinner Aí Eu acho Que ele tem potencial De pagar Um D400 Vai Diamante De Ah Mano Que sacanagem Isso Tem que vir Diamante Isso É Ripadaço Nossa Vai vir né Não vai pagar Só 20 pila Tá Boa 40 Tá 80 Diamante Zinho Pra nós 500 Pila Tá Mano Imagina Se vir um diamante Que nem aquela vez Lá no Pescador Diamante Zinho Cada girada Daí ele paga Mano Vou comprar mais um Nesse O próximo Vai vir um diamante Acredite Acredite Nossa Mas esse É muito bom Isso é muito ruim Nenhum Pagou 113 Galera Mano Eu vou girar Com a BQD 8 Aqui Só Ó Tá pagando Só Até chegar em 2000 Quando chegar em 2000 Eu compro mais um D500 No Ogspina Esse Ogspina Tem que pagar Se não pagar Aí Eu acho que Esquece Mano Vamos pra outro Ou deixa pra depois O vídeo é testando Esse Pra Orchidragon Mano Nem sei Vou comprar um Bônus do Raider Do nada Ah Podia Podia vir Um bônus De 800 Né Nossa Já foi todo Nosso louco Mano Último bônus Aqui nessa Disgrama Se não vier um diamante Agora Não me chamo Adão Tá Tá 125 Peraí Não veio diamante Mas Mano 125 Tem potencial 160 160 Só vem Vem bastante Moedinha Pode vir Qualquer moedinha Qualquer valor Tá Beleza Já comprou 300 e Tanto Boa Mano Tem potencial De pagar 1000 Aqui ó É só Vem um monte De moeda Vem 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 Boa Vai pagar O bônus Vai pagar O bônus Já pagou Tá Que vier lucro Agora Vem moedinha Vem moedinha Não Não vai trollar Agora Né Boa Nossa Lindo 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 Tá 795 Bora Bora Eu confio O que dá Que dá pra pagar Que dá pra pagar Mil Dá pra pagar Mil Bora Um diamante Do nada Testando Primeira vez Jogando Bora Bora Agora vai Vim Eu confio Boa 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 Vem Vem com Nois Mil Filas 980 980 980 Mano Tem mais 4 giradas Dá pra vir Mais umas 10 vezes Esse negócio Bora Bora Moedinha Bora Pra pagar Mil Bora Dá pra pagar Mais 980 Tá pouco Não é nem 2x Ah Já era Já era Já era Bora Tá Tá bom Tá bom Tá bom Galera Tá bom O que eu vou fazer Agora Já era Né Será que eu dou Uma girada Mas Quanto que nós Temos 480 No lucro Deixa eu ligar Esse negócio Aqui Eu vou girar Esses 80 Não vai Vim A pau Apagou Nossa Se completar Assim Tá mano Chega Chega Tá testado O Floyd Drago E mano Nós temos 400 pilhinha Aqui Dá pra comprar Um bonuzinho No nosso querido Pelo bem Do entretenimento Né galera Vou comprar Um bonuzinho Aqui De 400 No véio do raio E torcer Que o Além Pague Pra nós Vai Que o véio do raio Tá naqueles dias Que ele salva Sabe Tem uns dias Que ele dá Uma salvada Legal Pelo menos Nós temos No lucro Deixa eu virar Até Tá Tá Chega Chega Ó Vem um raiozinho Agora do nada Não 400 Bônuzinho De 400 Aqui Pelo bem Entretenimento Vai apagar o mundo 3, 2, 1 Bora Vem Vamos querer Pagar Vamos querer Só pra gente Ficar no lucro Mais no lucro Né Ah Eu sou burro Também Eu podia ter parado Né Só que Toma um retrigger Toma um retrigger Assim sem nada Do nada De começo Já vem o 4x Beleza Roxinho Tá 6x 17 Espi Oxi Tem Tá Vem 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 Solta esse raio Boa Não Mano Agora o que importa é quando a gente tá e vem raio Pode vir Tá Beleza 3x Já é 9 Vem mais raio Temos 14 giradas e já temos com 9x mano Tem potencial Vem raio Vem raio Qualquer raio Raio Bora 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 Eita Quer ver que ele não vai apagar mesmo com o retrigger Olha só que desgramado azul Anelzinho do chat E raio Boa Isso Raio Isso Mano Dá pra pagar mil aqui 15x nós já temos Temos quantos giradas Tem 7 7 não me dá sorte 2x Retrigger 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 Vai pagar o bônus Será não Vai nem pagar o bônus Se diz Não Olha o papo dele Pra ele me pagar 200 pila Sacanagem Tá Chega Chega Bônus Bônus 200 no sugar rush Só pra acabar Só pra acabar Vai que Vai que ele pague o mundo Ah sempre aquela história Nunca pagar nada Quer dizer Nunca Não dá pra dizer nunca Que ele já pagou várias vezes pra nós Ó Vem o 4x 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 E ó Potencial Aí é ruim conectar Lá embaixo E o Retrigger agora do nada Tá Coração ali conecta Longe Longe Retrigger Vem dois Skater do nada Se for apagar Só sim Vem um Retrigger Coração Vem, 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 vem Vem um Um skater Um skaterzinho Amarelo Um skaterzinho Um skaterzinho Só Ah Que desgraçado Tá Ele quer vir, mano Olha só isso, velho Ah, mano Tá Aqui, velho Ei É Bora Isso 90 Pira, mano Olha o potencial Que tinha de pagar Um Retriggerzinho Peguei Vovando Peguei Vovando Numa girada, mano Mano Aqui é Max Win, hein Aqui não pode que nós pegamos Tá, vamos Não vou nem falar nada Vem um Retriggerzinho agora Mano Imagina a gente pegar o Max Win do nada Tá Vermelhinho Não sei Tá por decoração Ah, mano Esse jogo Não 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 façam Não Aposto Olha só Que tá vindo O The Skater, mano Ah O Cora Mano Isso é tudo enganação Tá vindo bastante Skater e coisa Só pra mim Cada vez comprar um bônus Mais alto E Me Estrepar Agora Agora vou dar uma girada Com 6 Vai vir um bônus De novo Com certeza Não Vem Ele vai ficar com os mesmos 2 mil Mano A não ser se eu faço uma cagada aqui Tá, mano, mas eu acho que tá bom, galera Vamos, vamos voltar Pra nossa banquete de 2K Vamos deixar pro próximo vídeo, né Já tá testado O intuito hoje era só jogar o Fire Dragon Eu já tô jogando outros jogos Mas eu acho que já deu Pra nós, né, galera O que importa é que a gente não ripou Podia ter parado com 800, 700 de lucro, podia Mas a gente é um animal A gente não, eu só Se fosse vocês, eu tenho certeza Que vocês iam ter já sacado Né Esse vocabula tá muito estranho Ah, mano, não vai vir bônus agora E a vontade de meter o louco Já era, já era Eita Tá, tá, chega, chega, chega Ai, ai Ai, ai, ai O que a gente podia fazer aqui do nada Mano, eu acho que é isso 2 milzinho Vamos deixar, deixa aí nos comentários Aonde eu posso arriscar esses 2Kzinhos Só num slot aí, meter o louco Vai que dê bom É nóis Se inscreve no canal, galera Deixa o like Tamo junto, mano Vou terminar o vídeo aqui Já tá com 21 minutos aí E Na próxima Arrisco mais um pouco Não sei Amanhã tem live É nóis Falou e Fui Tamo junto É mais Quem ficou até o final Digita aí Dragão Falou e fui Tchau 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 Obrigado.